Este é um momento de 10 anos, 10 anos em que muitos de vocês podem não ter 10 anos no programa, mas existe muita gente que nos acompanha aqui desde há 10 anos e há outros que infelizmente por natureza da vida nos deixaram. Mas a todos vocês quero, em nome da Câmara Municipal de Óbidos, fazer um agradecimento, um agradecimento sentido na medida em que acreditaram desde a primeira hora, inscreveram-se desde a primeira hora e criaram aquilo que é o mais bonito na nossa vida, seja na vida da autarca, seja na vida enquanto cidadão, que é o sentimento de que vale a pena apostar nas pessoas e que vale a pena dar às pessoas aquilo que elas merecem. Hoje é um dia particularmente feliz também para mim e seguramente para o Executivo, precisamente por essa razão. Aplausos 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 Amém.